Música CPD Atenção Começa a Sabatina Flecha 13 largou bem, mas depois empinou E ficou em último Segue a carreira, Kilauei e Tainha saem se pegando Tainha domina, vai para a ponta, Kilauei a segunda Flecha 13, terceiro, último Dona Runner Vamos para a segunda parte da reta oposta Tainha mantém um corpo em meio, Kilauei e Flecha 13 Será que não largara bem? Já tomou a segunda e vai atrás de Tainha Dona Runner vai em quarto, desce na primeira parte da curva E Tainha manda na carreira Um corpo em meio para a segunda, Flecha 13 Kilauei é de pé com o joque de pé Em terceiro por dentro, em quarto Dona Runner Segunda parte da curva, Flecha 13 Um pouco mais acelerada por fora Vem atrás da Tainha que vai bem Com 51 quilos no dorso Vai com um corpo em meio para a Flecha 13 Kilauei é por dentro em terceiro Dona Runner em último entraram pela reta final Tainha na ponta, Flecha 13 O Leal dá a partida pelo lado de fora E já vem buscar o primeiro lugar Kilauei saiu pelo meio de raio E começa a arrancar também Dona Runner um pouco longe Flecha 13, dominou a carreira Foi para a ponta Kilauei se apresenta pelo lado de fora Já tomando a segunda Vem atrás da Flecha 13 Flecha 13 na ponta Um corpo em meio Dois Kilauei em segundo Flecha 13 é muito boa Kilauei insiste pelo lado de fora Flecha 13 com água benta Mastiga a vitória Cruzando a faixa final Depois Kilauei a Dona Runner Último Tainha Mesmo com o Percalço na largada Flecha 13 vence 1 e 20 exata 4 e 1 Foi favorita Para esses 4 e 1 mais jogados Boa tarde Jair Bala E bom trabalho Vamos lá Casela Boa tarde a você também Firme vitória da favorita Flecha 13 Como você bem disse A despeito de não ter largado Muito junto